Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, segundo bloco Começando agora, lembrando sempre, deixem seus comentários Hashtag Programa Bandeirada Abraço a gente manda no terceiro bloco Porque agora é o momento de decisões Falta uma prova para ambas as categorias que a gente vai falar agora E uma delas está muito bacana Tem gente que me zoa no Super Live Quem que ainda assiste isso, eu assisto E eu acho sensacional Mundial de Turismo FIA WTCR em Aragon Só para completar que semana que vem vai ser Semana que vem não, daqui a duas semanas Vai ser em Aragon de novo Circuito de Ádria Não ficou pronto a tempo As reformas que eles tinham feito no circuito Para ampliar um pouco a extensão do traçado E as reformas estruturais Não ficaram prontas a tempo E não obtiveram a homologação da FIA E por isso eles optaram por mais uma rodada em Aragon Viu o pessoal do Rio de Janeiro? A maioria do Rio até que está consciente De que não vai ter circuito lá Mas quem acha ainda que vai ter circuito em Deodoro Seadra que já existe Era só uma obra para melhorar a estrutura Se não ficou pronto a tempo Vocês acham que algo começado do zero Vai ficar pronto a tempo? Esqueçam Posto isso A corrida em Aragon Porque nós já tivemos Treze provas No ano E nós tivemos Carlos Martins Nove vencedores diferentes É para aplaudir de pé É para aplaudir Essa merece até a vinheta do aplauso É sensacional Está tão boa quanto a MotoGP Em termos de imprevisibilidade Principalmente nesse fim de semana Que nós tivemos Uma batalha ferrenha Entre o Guerriere e o Elacher Os dois líderes do campeonato Quer dizer, os dois líderes não, né? Líder e vice-líder Nós tivemos Uma Um desencanto sueco Vamos por partes, né, gente? Vamos por partes Porque a Primeira prova Teve a vitória do Jankal Vernais Dando a primeira vitória no ano Para Alfa Romeo O Alfa Romeo que quase não correu Mas conseguiu manter lá Seu carrinho Seu Mussani Seu carrinho da equipe Mussani O Dioleta E o Jankal Vernais Venceu Santiago Rucha Foi o segundo Do Idilis Magnus O terceiro Na segunda prova Um momento histórico Fazia cinco anos Que a Zengo Não vencia uma prova A última vitória Foi em Húngaro Ring 2015 Com Norbert Micheles A Zengo A Zengo Depois disso Virou uma equipe Praticamente uma equipe Wildcard Não corria mais A tempo integral Era uma pena Era uma falta tremenda Que a equipe fazia no grid O Mikel Ascona venceu Ele tá dando um show É só ele o piloto Os dois húngaros Os outros que correm Na equipe E são dois Peso de porta Alguém tem que pagar O bagulho, né É Pelo menos serve pra isso O Ascona ganha E os outros dois pagam Deve pagar bem, né Porque eles são ruim para o Adel Ivan Miller e Santiago Olha o Rucha de novo Eu ia falar pra você sobre isso O Rucha tá se achando Pô, ele fez pódio Já que não conseguiu chegar na Indy Por falta de grana Que bom que ele se achou Em outro canto Se acha em algum canto É Ele foi pódio nas três Inclusive Aí a corrida três Nós tivemos o barbeiro Do Luca Engster Dando uma porrada No Nestor Girolami Porque ele achou Que a curva não acabava nunca Sabe, Eric? Aqueles caras que Não tem amanhã Aham Andando como se não tivesse amanhã Tipo Tipo meu irmão, né Dando VDO no pus Que do meu pai Quase isso Só que tem uma curva No meio do caminho Aí pra ele não chapar O próprio companheiro de equipe Que era o O Mikkelis Que tava na frente dele Ele meteu o pé no freio E virou pro Pra direita A curva era pra esquerda Quem que tava passando? O Nestor Girolami Bateu E o Girolami Praticamente deu adeus Deu adeus As chances de De título Vitória de Ted Bjork Com o Ruti De novo em segundo E o Gabriel Itarquini Fechando o pódio Aí o Hyundai Depois daquela Presepada De não correr Porque não concordava Com o regulamento Faço pra eles Eles ganharam em 2018 Ganharam em 2019 Agora em 2020 Tá tendo dificuldade Ah, a gente não quer correr Ah, e o Hyundai menos Vai Pupu Pupu Inferno Ele quer seu Luiz Pereira Pois é Ainda bem que eles Ficaram sem a bola E aprenderam Botaram o rabinho Entre as pernas E voltaram pra categoria Classificação do campeonato Jan Erlacher 189 pontos Esteban Guerrieri 163 A distância é grande Ela pode cair em uma prova São três corridas Próxima etapa E os poles pontuam São duas disputas De pole position São cinco pontos Pro pole É ponto pra caramba Então O campeonato Tá em aberto São 25 pontos Pro vencedor O cara pode fazer 85 pontos No No fim de semana É um número louvável Tá Então Tá em aberto Jan Calvernais E Ivan Miller Estão na terceira posição Com 146 Ainda sonham E Bom Eric e Carlos O que nós teremos No dia 15 de novembro É Nós teremos Nós teremos Enfim O título Pra Lincoln Co Ou com o Ou com o Ian Ou com o Ivan Miller O Ivan Miller Pode se tornar Aliás o maior vencedor Do WTCC Barra WTCR Ou nós teremos Mais um argentino Ou nós teremos O primeiro piloto campeão Tanto no WTCC Tanto no TCR Tanto no WTCR Ganhando o campeonato antes Da União E depois da União Alguém palpita alguma coisa? Eu não me entendi Tô sentindo Tô sentindo o cheiro de Ivan Miller Na bagagem Cara 146 pontos Ele vai ter que torcer muito Ele e o Vernay Estão meio que Que Jogaram as pedrinhas no chão E estão orando Pra tudo que é canto Mano do céu Sim Porque são 53 pontos 43 pontos Melhor Mas é um número Um pouco mais considerável Mas estão na disputa Se o Erlacher Tiver o fim de semana Tão ruim Enquanto ele E o Guerriere Tiveram disputando O décimo O décimo Primeiro Parece É É o que o Carlos falou O Ivan Miller Né O Carlos Puxando aquele narrador Lá do Dazon O que que ele fala Do Dixon Cara A raposa Ele que o André Dweck Chama sempre o Dixon De raposa Ivan Miller A raposa Raposa véia É Bem véia Aliás E gordinha também Ivan Miller É pra gordinho Tá puxando O Tony Stewart Né Mas corre muito Acontece né É Mas corre muito Você palpita Que o Miller Pode aprontar então Opa Eu coloco ele Aprontando Na jogada Beleza Eric Quer palpitar Alguma coisa Você falou O Acabei Não te ouvindo Eu falei Eu não me atrevo Eu não me atrevo Eu vou Eu acho que vai Dar bandeira argentina Viu Acho que o Guerriere Dessa vez Leva Seria muito bom Também Vamos ver Agora Ó Mas eu me aposso Ivan Miller Ó Vai ser legal Esse fim de temporada 14 e 15 de novembro Rodada tripla Pra definir o campeão Do WTCR Em Aragun Que se mostrou Uma pista muito boa Pros carros e turismo Sim Eu ia fazer Comparativo com Barcelona Melhor que Barcelona Qualquer uma é Vamos pro Pro outro turismo Vai solta a pegada Essa lá Agora eu quero ver O homem tava fora Dos quatro finalistas Mas ele foi lá E venceu Com extrema autoridade Liderando quase metade Das voltas Chase Elliot Venceu e foi pra final Se juntando a Joe Logano Danny Hamley E Brad Keselowski Sim O maior vitorioso Da temporada Está Fora Kevin Havik Vou nadar e morrer Na beira da praia Nossa Isso é ridículo Isso é ridículo Isso é ridículo E pior é isso Já que todo mundo Essa é a música Para Kevin Havik Não Ele tá falando Do Havik Fica fora Não Você não tá entendendo A gente Tipo Lembra quando a gente Fez o nosso bolão Ali A gente mencionou Cara Vai Botar uma final Sem Havik e Hamley É impensável O pior é isso Só pra passar Queridos ouvintes O Eric falou No início Só pra avisar O Eric O único que ele errou Foi o Logano Que tá na final Mas ele colocou O Keselowski Não Eu errei o Havik Não Eu digo assim Você errou O Logano Na final Ninguém apostou Mas você acertou Os outros três Calma aí Só que eu acertei Você falou que Ninguém colocou Não O Eric Perdão O Eric Não tinha colocado Mas ele acertou Os outros três O Carlos Põe o Logano Na final Não Ele acertou Os outros três Oi? Ah, acertou Os outros três Ele acertou Os outros três Ele cravou O Keselowski Eu tinha posto O Truex Jr Mas o Truex Jr Também foi uma negação Nessa fase semifinal Aí Não fez nada É O problema do Havik É que ele entrou Muito Tenho pontos Não ocorreu nada No Kansas Não ocorreu nada No Texas Ah, mas no Kansas Ele foi segundo Podia ter vencido Teve tudo pra vencer No Texas Antes de começar Aquele Dilúvio Ele tinha batido O carro E afetou O desempenho Então Já tinha batido No Texas Faltou concentração Pro Havik Essa é a verdade E Concluiu A sua eliminação Com uma manobra Medíocre Ridícula Inaceitável Pra um piloto Campeão da NASCAR Inaceitável Na boa, gente O Havik Mereceu a eliminação Vou falar o que? Não tem Não só mereceu Não só mereceu Como a atitude Foi medíocre Foi deplorável Desesperada A gente viu ano passado Jimmy Johnson Tentando isso Pra avançar de fase Não conseguindo também Aliás Falando nele Peraí 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 Já começou a falar 129 contando Continua É que eu ia falar Do Havik Eu ia falar o seguinte Iria muito mais bonito Pra ele Tentar terminar Atrás do Kyle Busch Como ele tava Do que tentar bater Por que? Levantaram Uma hipótese Da Joe Gibbs Ter Combinado O resultado Nas voltas Finais Tal qual O Eric Jones Segurando ali O Não passando O Emily Também acha Então eles estão Investigando os áudios Se acontecer Eu acho que não vai dar Em nada A Joe Gibbs Tem um histórico De proteção Tipo Ferrari Que dá nos nervos Deve ser pena Da Toyota Não é possível Deve ser pena Da Toyota Eu não sei não Mas se fica comprovado Que não passa Esse é o que Esse é o que Tá pegando Talvez A ordem Pro Eric Jones Não passa O Emily Tanto ele Quanto o Martin Truax Jr Que estavam ali atrás Porque o Truax Jr Já tava eliminado Não tinha condição Nenhuma de Conseguir mais nada E o Kezelovski Tava voando Então Ficou um momento Que ou saiu O Emily Ou saiu O Havik Amiguinho Isso aí não precisa Nem ouvir áudio Se você chegar E falar Eu quero os dados De telemetria Dos três carros Dá pra puxar Se os caras Verem que não Tá Full flat Na reta Ou reduzindo Um pouco demais Em curva Amiguinho Dança Dá ruim Mas Só que aí que tá O problema é que Em uma semana Será que em uma semana Alcan Chegam a todos Esses dados Barra resultados Tinha gente falando Que podia virar Um top 5 Falei não Top 5 não vai virar Porque o Havik bateu Se o Havik Completa a prova E fica um ponto Atrás Julgam E tiram O problema é que Acho que o Havik Ficou até em sexto Por causa da batida Que ele não completou A prova Não Achei quinta Ele terminou Eu não lembro agora Eu precisaria ver isso Mas ele não ficou Tô colado Tô abrindo aqui Se ele termina a prova Ele fica um ponto Atrás Aí é fácil De você tentar julgar Mas isso não vai acontecer Se tiver que punir Ah vai ter que recolocar O Havik Se tiver que Vão uns oito Pra final O Rodrigo Olha só O Havik Ele tem Ele tá com Ele é Ele definitivamente É o campeão Da Dos cinco Dos cinco Dos cinco Pra baixo E tem 2380 pontos Contra 2346 Do Alex Bowman Que é o seis Beleza Então ele ficou em quinto mesmo Ok O Bowman fez uma prova Brilhante Dentro do que ele Do que se esperava dele Foi muito bem Me surpreendeu positivamente Nessa temporada Vai vir tudo Cara eu falei Eu falei pra você Do Bowman Em Martinsville A Hendrick Em Martinsville É boa For o Byron Que acabou Batendo E o Jimmy Johnson Que teve seus azares Bowman e E ele Te andaram muito bem Sim E eu já vou dizer aqui Tá Eu O meu palpite Que eu mandei Pro Pessoal do Zona De ultrapassagem Nessa semana Pro Gabriel E pro Perrone Pra abraço Pra vocês dois Eu repito O meu palpite Aqui Inclusive falando De Xfinity E de Truck Series Truck Series É um capítulo à parte Deixa eu falar Deixa eu primeiro Falar das provas Depois vocês voltam Pra falar Das outras categorias Se vocês quiserem Deixa eu só falar Xfinity Ninguém Ninguém ganharia Do Harrison Burton Ele nem tava Entre os Classificados Mas mesmo assim Deu um show Corrida fantástica Esse moleque Vai dar o que falar No futuro Finalistas Xfinity Chase Briscoll Esperado Austin Sindri É também parente De quem Né O Harrison Burton É Pois é Chase Briscoll Austin Sindri Chase Briscoll Já confirmado No lugar do 14 Na Stuart Haas Sim Ele vai subir Pra Stuart Haas Austin Sindri Confirmado em 2022 Na Wood Brothers Justin Haley Tá na final também E pra mim Justin Algaier Quem vai ser campeão É meu palpite Na Xfinity Truck Series Cara Tivemos payback Quem disse que não ia ter payback Só que foi em grande estilo Foi em grande estilo Né Porque o Ben Rhodes Fez aquela presepada Com o Christian X Lá no No Kansas E o Christian X Deixou claro Vai ter volta E teve Porque o Ben Rhodes Tava em segundo Ficou a disputa Nas voltas finais Ben Rhodes E Grant and Finger Quem ganhasse Ia pra final E os dois estavam lá atrás Então quer dizer Ou era Como diz o O O Hamilton Rodrigues Da MotoGP Que é chão Ou champanhe No caso deles Era isso Ou venci ou tava fora O Grant and Finger Liderando Sabe quem largou em terceiro Na última relargada Christian X Tá pronto Atrás do Atrás do Rhodes Sabe o que que ele fez Besteira Passou Não Ele passou Bonitinho Deu aquele totózinho Mas só um totózinho Não foi totó pra tirar da pista Tipo Kensett no Logano Não Foi só aquele totózinho suave Assim que ele passou Ele deu uma freada Na frente Segurando O povo todo Pro Grant and Finger Abrir E o Grant and Finger Abriu O suficiente Pra vencer Se classificar Eliminar O Rhodes E o Christian X Saiu Com uma gargalhada Do carro Que até eu me motivei Com aquela gargalhada Gente É aquela coisa né Break test E o payback Foi clássico Ele não precisou tirar O cara da prova Ele só segurou na frente Tipo assim Grant Vai lá vai Ganha corrida E se classifica pra final Que eu vou segurar Esse trouxa aqui Payback mais que dado Grant and Finger Se junta a Brett Muffet Zane Smith E o meu favorito Ao título Sheldon Creed Palpitem Zane Smith Tá Fala os outros também Cara Pra Pra Exfinity Vamos anotar aqui Queridos ouvintes Vamos lá Votos do Rodrigo Chase Elliot Jason Algaia E Sheldon Creed Vamos lá Carlos Martins Tô digitando Tá queridos ouvintes Tá ao vivo Digitando Na trunk Zane Smith Vamos lá Zane Smith Pra Xfinity Eu vou de Eu vou de bola de segurança Com Chase Briscoe Chase Briscoe E Na cup Se Comprovarem a mutreta E o Harvey Que entrar Harvey campeão Caso não Chase Elliot Chase Elliot Vamos considerar Hoje O que a gente tem De posição Mesmo Na atual Conjuntura Chase Elliot Se comprovarem a mutreta Kevin Harvey Com garra Faca no dente Com garra Faca no dente Pois eu acho Que se ele for pra final E eliminarem Os quatro da Gibbs Vão fazer de tudo Pra tirar ele da pista Eu tenho certeza Que isso vai acontecer Plena convicção Certeza a gente Só tem com 100% Na minha Plena convicção Se eliminarem o Hamlin Pra colocar o Havik Os quatro Vão bater Vão fazer de tudo Pra tirar o Havik da pista Vão tomar volta De propósito Pra tirar O Tony Stewart Saca uma 9mm E mete bala Em todo mundo Vai sacar O Gibbs Vai fazer a mesma coisa E vão ficar sem duas equipes Os caras não vão engolir Se isso acontecer É mais fácil Colocar os oito Semifinalistas Na final Do que isso acontecer Na minha opinião E olha o que eu tô falando De Nasca Que pune mesmo Os pilantras Ela deixa os topós Mas pune os pilantras E eu tô achando Que não vai dar em nada Eric, talvez E se fizer isso Cara Vai dar uma mutreta A Gibbs vai cair Num ostracismo Vai bambir Muito patrocinador Indo embora Hum Cara, vamos lá Vocês lembram De Richmond Gate, né? Sim Ah, mas ali Foi muito pilantragem E eu particularmente Acho que o Eric Jones Não fez Pra atrapalhar ninguém Ele fez pra tentar Ajudar o Hamlin A culpa do Havik Ter perdido A vaga É do Havik Não foi, por exemplo O que aconteceu Em Richmond Que a gente vai explicar Depois nos momentos Até tô adiantando Os momentos, tá? Aqueles ouvintes Vai ser Richmond Que o cara rodou Pra prejudicar O Ryan Newman Num contexto Totalmente Bizarro De regulamento Que tinha na época A gente vai entrar Em detalhes depois Pra entender O que aconteceu Com a Waltrip Na época Com a equipe Waltrip É um bagulho O Carlos lembrou agora Também dessa prova É um bagulho Esquisitíssimo Vamos aguardar Já te pergunto de novo Carlos Você vai anotar O Eric primeiro Vai Eric Posso mesmo Tô certeza Deve Vamos lá então Na trunk Eu vou chutar O Sheldon Creed Ok Sheldon Creed Na Xfinity Eu vou chutar O Eu vou chutar O Chase Brisco Chase Brisco Na cup É A cup é que vem a porrada Mas Eu tô na dúvida Entre o Elliot E o Heming Aviso aos queridos ouvintes Que eu escolhi o Chase Elliot Por torcida Não sei quem quer Mais favorito Que O outro Não Assim Pois é Torcida Eu estou torcendo Para Chase Elliot ganhar Quero que o Danny Heming Se lasque Então Eu tô analisando os dados aqui Eu acho Eu acho que o Heming Leva Eu acho que o Heming É esse teu palpite Então Sim Ok Danny Heming Vai ser interessante Essa final Phoenix decidindo o título Pela primeira vez Vai mudar a estratégia De muita gente Que corre lá Carlos Oba Será que vai dar alguma coisa Essa investigação aí Contra o Jim Gibbs Ah cara Se Olha Eu acho Que periga dá Ok Que Se acontecer De não der De mudar Por exemplo Colocar o Harvey Que Como quarto Finalista Vai ter Alguns patrocinadores Ali Tipo Opa Amiguinho Eu não compacto Com isso Valeu Falou É só se ficar comprovado O difícil É comprovar Que eles fizeram De propósito Para prejudicar O Harvey Mas Rodrigo Agora uma coisa Não Eu digo assim Você entende um pouco Em 2012 O avanço Tecnológico Nos últimos oito anos Foi muito maior Sim Sim Muito Não Mas você entende A diferença Não Eu digo assim Outra coisa Você lembra que Até alguns anos atrás Era na base Do Da forma Para fazer inspeção E agora é na base Eletrônica Sim O Martin Truex Se lascou por causa disso Eu Eu que trabalhei Com telemetria Cara Se eu chegar e pedir Dados de telemetria Do carro Os caras Ou se puxar Vai saber Vai, vai saber Mas sabe isso Por que eu acho Que não vai dar em nada Sabe por que eu acho Que não vai dar em nada Que a Joe Gibbs Não recorreu da punição Do Truex Então de repente A Nasca Dá aquela alisada Básica E tipo Não, ó Quando a gente pune Porque teve que punir mesmo Porque o Truex Junior Foi punido E Você entendeu É todo o histórico Dessa semifinal O Truex Junior Aquela punição Que ele tomou Justíssima Aliás Torço muito Pelo Truex Junior Mas foi justíssima A minha É de calabresa E sem cebola Obrigado Boa noite Eu tô com receio Isso pode acontecer Carlos Debandada De patrocinadores Sim A Nasca Tem uma questão Pra resolver Eu acho que Se mudar alguma coisa Eles botam Os oito Na final Eu, Rodrigo Acredito nisso Tem uma questão Pra resolver Em caráter Urgente, né Seria um negócio Tipo assim Ó, gente Tipo assim Não tem como comprovar Mas Legal não foi Os oito Tão na final Quem chegar na frente Ganha Exato Pode acontecer E aí muda Regulamento Pra 2021 De novo 2021 não Mas pra 22 Os caras vão Certeza Vão bolar Alguma coisa Eu acho Esse regulamento Perfeito Eu acho ele Sensacional Ele dá uma emoção Pra categoria Porque se não fosse isso O Raiv que já era o campeão Da categoria É Sim E aí Ah, grande graça Não, né Gente Olha, se é o Raiv Já tá Falou um fôlego Meu fôlego Tá pior que o carro Da Haas Da Fórmula 1 Tá Se bem que o Raiv Também não fez nada Aliás A Haas Foi uma negação Né Ninguém se salvou Nessa prova Mano do céu Mano do céu Eu também achei A mesma coisa Intervalo, pessoal Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Tá